E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente fazer a primeira edição, o primeiro episódio do Ale Responde, tá? Eu anunciei no nosso Instagram como é que funcionaria o Ale Responde, mas eu vou te explicar rapidinho aqui. Na primeira segunda-feira do mês, tá certo? Então na primeira segunda-feira de um mês, a gente vai sempre responder dúvidas que você pode mandar pra nós, tá? Então como é que você manda essas dúvidas pra nós? Aqui embaixo tem um link onde você acessa, envia a sua dúvida, pode ser o mais detalhista possível, na verdade, né? Porque isso vai pesar pra que a sua dúvida vire um vídeo, como vai acontecer hoje com duas dúvidas que nós recebemos, tá certo? E ainda, como o volume de dúvidas recebidas não foi gigantesco, quem mandou a sua dúvida também pode olhar a sua caixa de e-mail, porque vai ter uma resposta da sua dúvida no seu e-mail. Então fica comigo aí nos próximos minutos pra gente falar sobre as duas dúvidas recebidas. Bom, você já deve ter lido aí no título sobre bloqueio e, além disso, denúncia, tá? É um tema muito polêmico que a gente sempre recebe, sempre recebe no Instagram e surgiram dois casos. O primeiro caso é do Eldon. Fala aí, Eldon. Ele mandou uma dúvida pra nós que ele foi denunciado, tá? Ele recebeu uma denúncia que parece ser de uma pessoa física. Ele vende um produto que é marca própria, importado, tá? Que é compatível com aparelhos, né? Eu acredito que com dispositivos de relógio, pelo que eu entendi. E ele já foi denunciado anteriormente pela Samsung e respondeu. Isso foi esclarecido. Ele, acho que não mais usou o termo, ele não entrou nesse detalhe. Só que agora ele recebeu uma outra denúncia que tá no nome de pessoa física e ele tá imaginando que possa ser a marca. Por quê? A marca, ele criou uma marca da cabeça dele, procurou, ninguém tava usando e criou essa marca. Só que Eldon, o Beto vai colocar na tela aqui pra você a pesquisa do INPI. Não tem ninguém usando a marca que você falou, que era Luxurier, né? Algo nesse sentido. Não tem ninguém com essa marca. Então, provavelmente não foi isso que originou a denúncia, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir de onde veio essa denúncia. O caminho é enviar uma notificação extrajudicial pro Mercado Livre. Se você já tiver os dados de contato da pessoa que te denunciou, você pode tentar entrar em contato antes pra pedir informações pra ele do motivo dessa denúncia. Pode ser que já fique claro, tá? Mas se não, envia uma notificação pro Mercado Livre, solicita o motivo da denúncia, solicita quem é o denunciante e dados de contato do denunciante pra que você possa entender exatamente onde você errou e se realmente você errou, tá? Porque se você tiver o seu direito, pede a retirada da denúncia, inclusive pro denunciante, tá certo? Então, esse é o caminho pra sua dúvida, tá? Porque denúncia que envolve termo ou marca tem que estar registrado no INPI, senão o Mercado Livre não acata, tá bom? A segunda dúvida agora é a do Carlos Toledo. Então, o Carlos colocou pra gente que ele já abriu cinco contas, todas estão sendo bloqueadas. Que ele já mudou todos os dados, só não mudou a internet e só não mudou o computador. Se isso pode estar levando a esses bloqueios. Então, vamos lá, Carlos. O que você tem que fazer? No meu ver, a gente vai descobrir, da primeira conta sua que foi bloqueada, qual o motivo. Se você souber, é mais fácil. Você vai saber se você estava errado ou se você estava certo, tá bom? Porque o bloqueio, tá? Ele casa muitas informações. Não são só as informações que a gente está acostumado, são muitas, muitas informações mesmo. que levam a similaridade de conta, independente da quantidade de denúncia ou do tamanho da sua infração, você pode ser bloqueado já sempre que você abriu uma conta nova, tá? Então, tem que descobrir o motivo. Se você não sabe o motivo realmente ali, eu não entendo porque que a minha primeira conta, ela foi bloqueada, tá? Muitas vezes a gente deixa pra lá quando toma um bloqueio, só que você está deixando pra lá os seus dados. Você está deixando pra lá o que realmente faz com que isso que está acontecendo agora aconteça. Então, se você não sabe, notifica essa judicialmente o Mercado Livre pedindo uma explicação ou a liberação dos seus dados. Se eles liberarem, você volta pra uma lista branca ali, um whitelist, e provavelmente você não vai sofrer mais bloqueio. Se eles não liberarem, eles vão ter que te dar o motivo e você vai entender como agir com esse motivo. Agora, se você fazia coisas erradas no começo, você vendia produtos que não podia, algo do tipo, tá? Não estou aqui pra julgar ninguém, mas você pode escrever como uma carta mesmo, tá? Reconhecendo os seus erros do passado e dizendo que agora você está numa nova fase. Seria como um testemunho, né? Diz assim, ah, agora eu estou bem. Mas a ideia é que você mostre que você errou, você sabe que você errou e você está buscando se, tipo, formalizar, buscar estudo e evoluir dentro desse mercado. Eu já vi vários casos sendo liberados, tá certo? Porque se não, provavelmente você vai continuar sofrendo bloqueio. E você citou uma particularidade na sua dúvida, aonde você colocou que normalmente eles falam que tem irregularidade nas transações. Então, vamos só repassar que contas não podem interagir. Então, se você está forçando, às vezes, a reputação, fazendo compra fake, deixando pergunta dentro do próprio computador que loga essa conta, isso aí pode gerar algum problema pra você, tá? Então, toma cuidado, inclusive, também, se você está sacando dinheiro pra essa conta inicial que foi bloqueada, né? Dos dados da pessoa, da primeiro bloqueio, o segundo, o terceiro, o quarto bloqueio, você está criando o vínculo, tá bom? Então, é isso. Se você quer a sua dúvida respondida no Ale Responde do mês que vem, deixa aqui embaixo a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer. E se você não quer esperar até o mês que vem, no Instagram, toda segunda-feira, eu abro um box de perguntas pra você. Você deixa a pergunta e eu vou respondendo durante a semana. Eu espero você. Um grande abraço. Valeu!